Música Não te darei flores, não te darei Elas bruxam, elas morrem Não te darei presentes, não te darei Eles envelhecem e se desbotam Não te darei bombons, não te darei Eles acabam, eles derretem Não te darei festas, não te darei Elas terminam, elas choram, elas se vão Não te darei, finalmente, um beijo Deixarei que esses lábios sejam meus Sejam Deus Esses embalam Mas esses ficam Não te darei bichinhos, não te darei Pois eles querem, eles comem Não te darei papéis, não te darei Esses rasgão, esses borram Não te darei tispos, não Eles repertem, eles arranham Não te darei casas, não te darei Essas coisas que te desgatam E que se vão Partirei a mim mesmo agora E serei mais que alguém Vai correndo frio Esse morre Envelhece Acaba e chora Não te darei Não te darei Não te darei Desespero E se vai Mas esse volta Mas esse volta Mas esse volta Mas esse volta Se volta Esse volta Ele se volta Não te darei 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal